Fala galera, Jair do Torneiro aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz a restauração da luva do pião do diferencial. Nesse processo, pessoal, vamos usar o eletrodo 63 ou o AK-46, assim como todos conhecem. Vamos usar essa máquina velha, mas com um bom funcionamento. Pessoal, pra iniciar vamos fazer o travamento da luva com o pião velho. E já iniciando aqui pessoal o enchimento, já quero pedir pra vocês que se não é inscrito se inscreva no canal, já deixa o like e compartilha com aquela galera que gosta de usinagem. Agora vamos ver como é que vai ficar esse processo aí. Tenha um bom vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.